segundo que bate, segundo que fica viu, solte ele, solte ele, solte ele atrevido aqui galera ó, hoje é dia 6 de 1 de 2021, esse aí vai pra meu amigo jefinha que botou essa peça da minha irmã aí, vai pra o Grupo Ávios de Luz, Vaniele, Cristiano Melo, vai pra galera aí de Leandro, Jair, seu Zé do Carmo aí, vai pra Michel que tá aqui mais eu, o índio, vai pra Chuchu, Severino, meu amigo Babosa, Edilson, Oala, Nildo, China, cuida galera, esse é o atrevido viu, vai pra meu amigo aí, Adriano Tabira, Mosaico de Sertanha, Novinho Tuparetama, Novinho de Sertanha, Bananas Domingo, Rafael, segunda coleta aí viu, do atrevido, e vai pros invejosos aí viu, que vivem falando meu passarinho aí, dizendo que ele, eu falei que ele tava com o mundo do bico e dizendo que ele tava bugado viu, isso aí vai pra vocês aí viu, mó de chebado.